A minha vez só acontece coisa absurda. Eu conto, o povo fala. É mentira. Eu juro que eu não me... Vocês estão vendo, cara? Contar a história real pra vocês, aconteceu comigo segunda-feira passada, nesse bar. Segunda-feira passada aconteceu. Eu faço show aqui há seis anos. Senhoras e senhores, ao longo desses seis anos, já comi muita gente. Diretamente daqui. E eu não me lembro das pessoas, cara. Eu bebo, cara. Eu já acordei de um monte de casa estranha, juro pra você. Já acordei com um palhaço do lado, eu já acordei. Juro, juro que isso é real. Segunda-feira passada, acabou o show aqui, tem um moleque de uns 14, 13 anos aqui. O cara falou, cara, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Tira uma foto com o moleque, aí o molequinho... Lembra de mim? Falei, não, cara, não lembro de você, não. Mas foi muito sutil. Lembra de mim? Eu falei, não, desculpa, não lembro de você. Aí ele, cara, tem certeza? Eu falei, não, não lembro de você, irmão. Ele falou, cara, ele me contou. Há seis... Ele falou, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu falei, da onde? E eu juro que a porra do moleque falou, você comeu a minha mãe. Não, e eu travei, Júlio. Eu travei na horazinha. Eu falei, como assim, cara? Vai com uma pensão atrasada? Aí ele falou, não, 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 não. Eu quero refrescar a sua memória. Eu nunca esqueci seu rosto. Há uns seis, sete anos atrás, você chegou na minha casa, uma e meia da manhã, mais ou menos. Minha mãe tinha feito janta, arroz, lasanha de frango e salada. Você chegou lá em casa e eu estava de pijama, de tubarãozinho, lembra? Eu falei, não, cara. Eu não lembro de você nem da sua mãe. Ele falou, cara, eu estava na mesa, jantei com vocês. Você me ensinou a lição de casa. Olha o que eu já fiz para comer gente, preste atenção. Eu já dei banho em véio, já. Eu já dei banho em véio. Já, porra. Aí o moleque falou bem assim. Eu falei, sério? Ele falou, sim, eu estava na quinta série, você me ensinou a lição de casa. Eu falei, impossível, cara. Eu só fiz até a quarta. O que eu te ensinei. Ele falou, sim, você me ensinou. Você falou para mim, a capital do Acre era Manaus. Joguei o moleque falando. E você foi respondendo comigo as perguntas, tudinho. Aí a gente jantou. E aí você me levou para o quarto. Me deitou. Deu um beijinho na minha testa. Eu falei, bicho, você está mentindo. Aí o moleque, não, você me contou uma história. Eu falei, mas que história, moleque, do cara? Ele falou, você me contou a história de que existe um homem que era uma lenda. Olha essa ideia. Você me contou a história de um homem que era uma lenda. E que esse homem tinha a peneira que era só o aro. E quem escolhe estava sempre, quem não escolhia estava sempre mastigando. Eu falei, bicho, você está mentindo. Ele falou, não, você deixou. A porta entreaberta, porque eu tinha medo do escuro. Pegou a minha mãe, levou ela para o quarto à frente. E eu, criança, na época eu não entendi, eu pensei, vai botar a minha mãe também para dormir. E eu não sei o que aconteceu. Que minha mãe ficava gritando, me dê leitinho. E eu, criança, pensando, nossa, minha mãe toma leitinho. Cara, você lembra? Aí eu falei, pô, agora eu lembrei. Falei para o moleque. Juro. Aí o moleque, agora eu lembrei. Eu falei, moleque, eu lembrei. Eu falei, você não morava aqui no pequeno gancho? Ele falou, mora. Aí eu falei, tua mãe é a Chester. Chester, gordinha, baixinha. Ela parecia um Chester, ela parecia um Chester. Sabe quando você bota as perninhas, fica o Chester assim? Aí o moleque falou, não, não, minha mãe é Mariana. Eu falei, é a Chester. Aí o moleque, nossa, ela não é Chester. Eu falei, é a Chester. Eu falei, mano, você ficou bravo comigo. E veio me cobrar sete anos depois de eu ter comido tua mãe. A moleque, não, não é por minha mãe, não. É que a lição estava toda errada. Quase falei para o moleque, quer um leitinho? É um velho que está falando isso. Champuzinho de ovos. Quem trouxe a porra desse velho aqui? Esse velho está gozando na cabeça do povo. É a família dele que está indo? Vai tomar banho? Dá um champuzinho, vai. Espera aí, só um pouquinho. Cabeça, está na hora de lavar. Champuzinho de ovos. Gostei desse velho. É um doente. É um doente.